Música Preparação para rezar a Via Sacra da Sagrada Face Vinde Espírito Santo, concedem-me as disposições necessárias para bem rezar esta Via Sacra Em companhia de Nossa Senhora das Dores, dos santos, dos anjos e dos bem-aventurados Transformai meu coração de pedra, num coração que sinta a dor do meu querido Jesus que tanto nos amou Conduzi-me a honrar profundamente as santas chagas e o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo Ajudai-me durante o trajeto a não me distrair nas contemplações E poder acolher as graças prestes a serem derramadas pela Santíssima Trindade Em mim, na igreja e no mundo inteiro Introduzi-me nos mistérios da redenção e fazei que neles eu permaneça para sempre Amém Silenciemos agora a pressa, as preocupações interiores e exteriores Deixemos nossa alma favorável a Deus Abramos nosso coração Que nossas misérias sejam alcançadas pelo precioso sangue do Divino Jesus E sejamos transformados em uma nova obra inteiramente a imagem e semelhança de Deus Como Ele o desejou para nós desde o princípio Porque para nos salvar, o Senhor sofreu e morreu por nós Para iniciar, peçamos perdão Vou contemplar teu rosto em cada estação, Senhor Eis-me aqui, Senhor meu Jesus Cristo Com infinito amor sofreste e derramaste vosso precioso sangue Levando a pesada cruz nos ombros Nela abraçado, coroado e esgotado Seguindo determinado ao calvário Afim de dar a vida pelos pecadores Eu, ingrato, tenho-vos ofendido Tantas vezes vos abandonado pelo pecado Contemplando vossa face tão desfigurada Banhada com água e sangue Sinto tanto pesar de vos ter desgostado Porque vos amo, meu Divino Jesus, de todo o meu coração O vosso olhar sereno em mim lançai Perdoai-me, Senhor, eu vos rogo Ajudai-me a permanecer em vós Pois sou fraco e pecador Para nunca mais vos tornar a ofender Deixa-me vos seguir nessa via sacra Que nela eu sinta a vossa face Voltada para mim Cheia de misericórdia E alcance do vosso coração O prêmio da vida eterna Com Maria, a mãe das dores Acolho no coração o vosso sangue E beijo em espírito as suas feridas Em vossa sagrada paixão sofreis E dais a vida por mim Quero viver e morrer por vosso amor Meu amado Redentor Então nós vamos para a primeira estação Jesus é condenado à morte Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bem dizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Diante do tribunal da condenação Está escoroada de espinhos O seu corpo flagelado está abatido E atado como um malfeitor Vossa face adorável vê e ouve a dureza Dos corações ingratos que vos desprezam E vos entregam para ser descrucificado Vós, meu Jesus, quisestes morrer para me salvar Dá-me a graça de viver e morrer no vosso santo amor Amém Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Amor crucificado Teu Jesus é condenado Por teus crimes, pecador Por teus crimes, pecador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Segunda estação Jesus abraça e leva a cruz Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Com a cruz aos ombros E o vosso semblante está mais abatido Ó face adorável Inexprimível é vossa dor Vós ouvir júrias Seguis oprimido e humilhado Vós que sois o Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Aonde vai, meu doce Jesus Vou a calvário morrer por ti Depois que eu morrer Não te esqueças de mim Ama-me eternamente Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Com a cruz é carregado E do peso acabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Terceira estação Jesus cai pela primeira vez Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bem dizemos Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Tombada debaixo da cruz Vossos joelhos feridos E desnudados pela queda Sob as pedras do chão Os faz estremecer de dor Vossa coroa de espinhos Vos enfinca ainda mais Alargando e aprofundando As feridas de vossa santa cabeça E já é tanto sangue Que corre pela face Que estáis irreconhecível Quero abraçar, meu Jesus Por vosso amor Todos os desprezos E contrariedades da vida Arrependo-me de vos ter ofendido Dai-me penetrar na vossa dor E abrazai meu coração No vosso eterno fogo de amor Ó, que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Pela cruz tão oprimido Cai Jesus desfalecido Pela tua salvação Pela tua salvação Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão pirosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Quarta estação Jesus se encontra com sua mãe dolorosa Nós vos adoramos, ó Cristo E vos benzemos Porque pela vossa santa cruz Remistes o mundo Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Sendo contemplada pela face De vossa mãe dolorosa Vejo, enfim, duas sagradas faces Uma do filho E a outra da mãe Onde está a beleza do meu filho? Encontrei o tão desfigurado Que partiu meu coração Quem me consolará nessa desolação? Ah, somente na serenidade Da face do meu filho Embora ferida e desprezada Encontro minha fortaleza e consolo Meu filho Minha mãe Ó Virgem Santíssima das dores Por essa espada de dor Que transpassou e feriu O vosso imaculado coração Rogai por mim Para que seguindo os vestígios De vosso divino filho No caminho da santa cruz Enfim o possa encontrar um dia Na eterna glória do céu Ó, que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos De Maria lacrimosa Sua mãe tão dolorosa Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Pela Virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Quinta estação Jesus recebe Auxílio do Sirineu Nós os adoramos, ó Cristo E vos bem dizemos Que eu adoro a santa cruz Remiste-nos o glúte Vejo-vos, ó sagrada face De Jesus Contemplada já sem forças Pelos soldados Que vendo-vos desfalecido Por alguns passos Descansam vossos ombros Passando a cruz Aos ombros de Sirineu Contemplais, ó sagrada face A Sirineu E vossos olhos lhe dizem Só a Sirineu Mas também a minha alma Lançai o vosso olhar Afim de que, desapegado de tudo Até de mim mesmo Eu possa também vos ajudar A levar a vossa cruz Na pessoa de cada irmão sofredor Que eu encontrar pelo caminho Ó divino Salvador Dai-me um coração contrito E abrasado de caridade Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Em extremo desmaiado Deve auxílio tão cansado Receber do Sirineu 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 Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Sexta estação Jesus recebe consolo No véu de Verônica Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bem dizemos Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Tão abatida Que pendida estáis Vosso sangue misturado com suor Respinga até o chão Vossos olhos ardem Pelo sangue sobre sangue Escorridos da santa cabeça Que misturado com suor E poeira do caminho Dentre tantas fadigas Que causavam tanta tristeza Ó momento de indizível sofrimento Vossa sagrada face Atrai de Verônica a compaixão Que enxuga-a com o seu véu E vós a recompensais Marcando vossos traços No seu véu E principalmente no seu coração Divino Redentor Dou-vos o meu coração Imprime nele, Senhor Vossa imagem ensanguentada Vossos traços desfigurados Vosso olhar de amor e complacência Para que nunca me esqueça De vossa sagrada e lorosa paixão Nas provações Vossa face viva Impressa em meu ser Me faça vitorioso Ó face augustíssima Do meu divino Redentor Dai-me contemplar um dia sem véu Vossa face gloriosa no céu Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos E seremos salvos O seu rosto ensanguentado Por Verônica Eis no pano apareceu Eis no pano apareceu Eis no pano apareceu Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Sétima estação Jesus cai pela segunda vez Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Emistes o mundo Vejo-vos, ó sagrada face De Jesus profundamente abatida Tombada novamente no chão Ó minha alma Não te endureças Ante a vista de um Deus Tombando ao chão Pelo peso da cruz E dos teus Os latejos da cabeça coroada A sagrada face Colada ao pó do chão E a pesada cruz Que oprime vosso peito Contra o solo Ah, debaixo dos gritos Dos soldados e da multidão Vós, o manso cordeiro de Deus Espiais por todas as nossas Quedas repetidas Ó meu divino Redentor Pela dor e os estremecimentos Que sofrestes Nesta queda violenta Não me deixeis cair em tentação E concedem-me uma perseverança No vosso amor Que perdure até a morte Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Outra vez desfalecido Pelas dores abatido Caio em terra Ao Salvador Caio em terra Ao Salvador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Oitava estação Jesus consola as mulheres de Jerusalém Nós os adoramos, ó Cristo E vos bem dizemos Porque pela vossa santa cruz Remiste o mundo Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Volvendo o vosso terno olhar De mansidão e complacência Para as mulheres chorosas No caminho do calvário Conforta-lhes e exorta-as A oração por seus filhos Vossa face, mesmo mergulhada na dor Não recusou o amor aos outros Que também sofriam Ó divino Salvador Deixai derreter agora o gelo do meu coração No fogo de vossa paixão dolorosa Ah, quiser ater o coração compungido de dor Os olhos em lágrimas para chorar meus pecados Que vos causam padecimentos mortais Impetrai-me, ó Senhor, vossa santa compaixão E fazei habitar em minha alma Por seu amor O constante desejo de consolados Os que sofrem Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor, a vossa face E seremos salvos Das matronas piedosas Disseão filhas chorosas É Jesus consolador É Jesus consolador É Jesus consolador Pela vida indorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Nona estação Jesus cai pela terceira vez Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bendizemos E pela nossa santa Vejo-vos, ó sagrada face de Jesus Desmaiada debaixo da cruz Quão triste dor O rosto ensanguentado Vossa face já ferida Mais atordoada pela queda Sobre as pedras do caminho Sois levantados Sob o furor Dos soldados impiedosos E sob o grito dos inimigos Mesmo assim prosseguis E então para nos salvar Vós ireis imolar A justiça do eterno aplacar E a porta do céu nos abrir Ó meu Jesus Dai-me, doravante Contínuo desejo do céu Horror ao pecado E a graça de perseverar Nos vossos mandamentos Guardai-me, ó Senhor Em vossas feridas dolorosas Afim de não mais Nos ofender E viver somente em vós Ó que vossa face divina Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Mostrai-nos, Senhor A vossa face E seremos salvos Cai terceira vez Prostado Pelo peso Redobrado Dos pecados E da cruz Dos pecados E da cruz Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, ó meu Jesus Perdoai-me, ó meu Jesus Décima estação Jesus é despojado De suas vestes Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bem dizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Vejo-vos, ó sagrado Com renovada expressão De dor profunda É dor das feridas Que não foram Contratadas É dor moral Pois zombam do inocente Divino Jesus Arrancam por mãos De dois soldados Vossas vestes Já coladas em Vossas feridas Junto levam Pele e carnes E assim Renovam-se Torores sofridas Na flagelação E o precioso Sangue Jó A sagrada face Está mais atordoada Diante da dor Que sofre Dos Inocentários Trajada Pela confusão Antianudez Que o deixaram Divino Jesus Por vossa misericórdia Despime dos meus Vícios e paixões Vestime de humildade Pureza e de caridade Tornai-me amargo Os prazeres da vida E doce As mortificações E sofrimentos Ó que vossa face divina Tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Os trai no Senhor A vossa face E seremos salvos Dos vestidos Despojado Por verdugos Maltratado Eu vos vejo Meu Jesus Eu vos vejo Meu Jesus Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me Oh meu Jesus Perdoai-me Oh meu Jesus Décima primeira estação Jesus é pregado na cruz Nós vos adoramos Nós vos adoramos Ó Cristo E vos bendizemos Vejo-vos Ó sagrada face De Jesus Emudecida A vida de dor Ante os golpes E os golpes secos O sinal O sinal da aliança O sinal da aliança Está traçado O filho de Deus Se levanta na cruz E com a cruz E a redenção Desce sobre os pecadores Então a cruz A cruz do cordeiro Já não é madeira Infame Mas altar E caminho Para o céu Ó meu divino Jesus Atraí junto A vossa cruz Meu coração E nela Os ouros De vossa misericórdia Dai-me o amor A vossa cruz Dai-me Vos adorar Sempre no sacrifício Da eucaristia No céu E no trono Do meu coração Ó que vossa face divina Tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Mostrai-nos Senhor A vossa face E seremos salvos Sois por mim A cruz Pregado Insultado Blasfemado Com cegueira E com furor Com cegueira E com furor Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me Ó meu Jesus Perdoai-me Ó meu Jesus Nesta estação Se você puder Se ajoelhe Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós vos adoramos Ó Cristo E vos bem dizemos Porque pela vossa Santa cruz Remistes o mundo Vejo-vos A sagrada face De Jesus Agonizar No alto Da cruz Febre Sede Palidez Tudo golpeado No corpo E na alma O divino peito A ponto De explodir Pulsa Sua última Palavra Neste mundo Tudo está Consumado Pai Nas tuas mãos Entrego Meu espírito E então Morreu Um Deus Em estado De vítima Morreu por mim Vejo também A face dolorosa Da Virgem Maria Mergulhada Na face Do filho Contemplai Ó mãe Dolorosa Esta face Santíssima Por mim Na cruz Nas chagas Sagradas Desse cordeiro Divino Escondei Minha alma Alcançai-me Ao mãe Da dor Que morra Eu para o pecado E só viva Para a graça Divina E que nunca Eu lhes pedisse Despedisse Os méritos De Jesus No calvário Para mim Renovados Em cada Eucaristia Celebrada Ó que vossa face Já tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Mostrai-nos Senhor A vossa face E seremos salvos Por meus crimes Padecestes Meu Jesus Por mim Morrestes Como é grande A minha dor Como é grande A minha dor Pela virgem dolorosa Vossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Ó meu Jesus Perdoai-me Ó meu Jesus Décima Terceira Estação Maria Acorde Jesus Morto Nós Vos adoramos Ó Cristo E vos Bem Dizemos Vejo-vos Ó sagrada Face De Jesus Golpeada Desfigurada E regelada Traduzindo No santo Semblante Toda a dor Do vosso corpo Mutilado Toda a vossa Sede Pela alvação Dos pecadores Ó quem é Aquele Que contemplando Vos assim Nos braços De vossa mãe Não vos amará Ó Virgem Maria Que recebeis Vosso filho Morto Por nossos Crimes Intercedei Por nós Lavai em nossos Corações A paixão Do divino Redentor E doravante Nos ensine A viver Com ele Por ele E nunca mais Tornar-nos A pecar Ó Maria Mãe De todos Os aflitos Rogai Por todos Que choram Desamparados Ó que Vossa face Divina Tenha misericórdia De nós E do mundo Inteiro Mostrai-nos Senhor A vossa face E seremos Salvos Do madeiro Vos tiraram E nos braços Vos deixaram De Maria Que aflição De Maria Que aflição Pela virgem Dolorosa Vossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Ó meu Jesus Perdoai-me Ó meu Jesus Décima Quarta Estação Jesus É sepultado Nós Vos adoramos Ó Cristo E vos Bem dizemos Vejo-vos Ó sagrada Face De Jesus Depois de ser Desenvolto No pano Nos Sepulhos Sois Deixado Vossos lábios Silenciaram Vossos olhos Se fecharam O cálice Bebido por vós Fora amargo Ao extremo E vós Verbo divino Que se tornou Carne Conhecestes Na dor A profundeza De nossas Misérias Até que Em vós Se cravaram Enferidas Lancinantes E assim Passando Por tormentos Até a morte Redimiste-os Dos nossos Pecados Meu Jesus Adoro-vos No santo Sepulcro Dai-me a graça De desprender-me Do mundo E habitar Somente No vosso Coração Sacratíssimo Uni Pois O meu coração Ao da mãe Dolorosa Afim Pelas lágrimas Benditas Por ela Derramadas Em vossa Sagrada Face Desfigurada Eu alcance Graça Para a vitória Final Sobre todos Os meus Pecados E chegue A maturidade Do vosso Paraíso Ó que Vossa Face Divina Recórdia De nós E do mundo Inteiro Mostrai-nos Senhor A vossa Face E seremos Salvos Oração Para o final Da via Sacra Amabilíssimo Jesus Meu Deus E meu Salvador Única Felicidade De minha Alma Confesso Que ainda Que eu Vos Amasse Com o amor Que vos Tenho Serafins E com Que vos Amo A vossa Mãe Imaculada A Virgem Maria Não Corresponderia Ao amor Com que Por mim Derramastes O vosso Preciosíssimo Sangue E destes A vossa Santíssima Vida Mas Ai de mim Que até agora Só vos tenho Ofendido Por mim Por minha De culpa Ofereço Vos Redentor Amabilíssimo Esta breve Meditação Da vossa Sagrada Paixão E morte Em prova De meu amor E de minha Gratidão Em união Com a compaixão De vossa Bendita Mãe E de todos Os santos E anjos Abençoai Os bons Propósitos Que fiz Nessa via Sacra Amém E agora então Para obter A indulgência Crenária Precisamos fazer A comunhão Comunhão espiritual Faremos Na sequência Justamente No encontro Com São José Rezemos Em duas intenções Do Papa Bento XVI Pai nosso Que estáis no céu O santificado Seja o vosso Nosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém